Mas tô aqui pra te mostrar que favelado também pode Olha nóis destravando no mundo e aonde nóis chegou Agora é rolezinho de porte, mas não esqueci dos bode É só merecedor, pois não desisti do corre, tô longe dos holofotes Minha mãe avisou que até os inimigos vai querer ser meu amigo Pra tentar me derrubar, Deus abençoou Ô vitória chegou Ó pai, só gratidão Ó mãe, só gratidão Obrigado pelos seus conselhos Vai tá sempre no meu coração Ó pai, só gratidão Ó mãe, só gratidão